Uberlândia é a sede do Buguei no Brasil. Você conhece esta arte marcial? Buguei é uma arte marcial que vem como uma compilação das artes de guerra dos antigos guerreiros samurai, o Japão antigo. Nós não trabalhamos só a parte física, nós também temos um trabalho relacionado ao comportamento da pessoa. Então, quando nós falamos de Buguei, nós estamos falando em formação de caráter. Desde o primeiro contato com a escola, me fascinou o comportamento das pessoas aqui dentro, a forma de lidar, a forma de falar, o respeito. A minha identificação se dá também por conta da minha mudança de postura. Antigamente eu tinha uma visão, hoje eu tenho uma outra mais madura, né? E também com relação à administração de crises, não só profissionalmente, mas no lado pessoal, isso ficou bastante característico em mim. Vários médicos, quando vieram procurar a escola, ficaram encantados com a capacidade que os antigos tinham, uma época em que eles não tinham conhecimento sobre anatomia, como é que eles conseguiram encontrar formas tão inteligentes de preparar o corpo. O contato que a gente já tem, permite afirmar que com certeza isso contribui para o bem-estar físico da pessoa. Traz um equilíbrio para o corpo que a gente não busca no dia a dia. Dentro das diversas atividades que nós desenvolvemos na escola, nós temos disciplinas diferentes que abordam aspectos diferentes, inclusive dentro dos aspectos marciais. Nós temos então disciplinas com armas, por exemplo, com espada, com lança, com bastão. Com espada, por exemplo, nos permite um crescimento muito grande em poder de decisão, em saber quando avançar, quando recuar. Quando se fala em um aspecto marcial, em uma arte marcial, isso é parte da característica, da identidade de um povo. Então nós estamos dizendo sobre cultura. A beleza das formas marciais mesmo é uma coisa que atrai qualquer pessoa que é fascinada por artes marciais. É muito rico e muito bonito também. Não é só o que a arte traz, é onde que isso soma para a sua pessoa, no seu ciclo pessoal, na sua história.